Eu sou Larry e Gary Eu vim de 2088 Atingimos a velocidade da luz Me ajudem a salvar Chegamos em Sussex? Não, ainda não Vamos quase Vai mais rápido Até que nós vamos mesmo conseguir achar essa nave Quer dizer, essa não há qualquer coisa Nem sei o que é nave Tá bom então Eu acho que nós estamos chegando Eu não queria contar porque Enfim Porque eu acho Que é esquisito vocês entrarem uma nave Alguma coisa de novo Mas enfim Algo pessoal? Não Aqui está Essa é a minha nave Muito confortável É meus amigos É mesmo Mas não é isso que eu tenho Eu queria achar no mínimo Mas você não explicou que você não existe Que vocês não existem ainda em 1817 Eu sei mais Em 1817 Não existe ainda nem meus três avós Então infelizmente Eu vou ter que procurar ali Vamos ter que pegar o caminho por onde? Pelo espaço O que é o espaço? Primeiro você tem que entender o que é o cosmos O cosmos é tudo que gira em torno Do planeta Terra Nas galáxias Mas é o universo É o universo É o que mantém tudo vivo em um mundo Sem universo Não existem galáxias Não existem sistemas Vem nas últimas Eu e meu irmão Já tínhamos pesquisado que existia alienígenas Então nós somos enviados como agentes Astronautas Do setor 72 Setor 72 Onde fica isso? Nos Estados Unidos No bairro que existe No fundo Aliás, já existe Enfim, eu vou estar tão longe O setor 72 O setor 72 Siga próxima a Houston Que a bundinha Será construída Houston? Onde é que é isso? Tá bom então Se escreve Houston Com H O U S T O N Houston Na verdade Se pronuncia Houston Interessante Vamos ver o que nós vamos Para 2088 E a única solução Se segurem Saindo de 1817 Saindo de 1817 Então saímos do lugar Vai ser um pesadelo Bem-vindos a 2088 Eu não consegui chegar Exatamente nos dias Comissão Ai meu Deus Não acredito Não estou vendo Parece que é depois Depois Semanas depois Que eu fui embora Então começou Uma violenta batalha Entre as pessoas Para sobreviverem Deixa eu ficar com a nave Ela não existe mais Sai fora Seu piloto Deixa que eu desculpe Ei Quem é você? Eu sou O agente Rambart Johnson Quem é seu Seu ajudante Meu ajudante Tá bom Robert Johnson Meu irmão Sabe com você? Não Como assim? Você chegou na lua? Ah Por que você tá fazendo isso? Como sinalizado Onde você arranjou essa bagaça? Foi entregada Eu esqueci de me contar Uma coisa Eu na verdade Fui enviado Para poder participar Do combate estelar Assim que eu Tivesse missão Da lua Então eu já fui enviado Com uma arma Porque eu não quis enviar isso Até vocês não saberem Que eu sou envolvida Em guerras Não esquece com isso não Nós também Já participamos De várias batalhas Lutas contra reis Eu já estudei Subiço das minhas aulas De história Quando eu era criança Legal isso, hein? É assim Você pode dar uma dessas Pra gente? Bem Agora nós vamos Até a próxima E aqui em 2088 O que eu posso achar Línguas Achei Tem que assustar um dia Ou um Eu não sei Vamos entrar lá Vamos entrar lá E talvez nós consigamos Nós saímos Nós saímos no dia 7 de outubro De Mil De 2088 E estamos em que dia? Estamos em Novembro Em 4 de novembro De 2088 Não está tão longe assim Vamos lá Fizemos a viagem Consegui Eu coloquei o modo Camuflaje Na minha nave Ei, irmão Irmão Não, já estou partindo Quem são esses? Esses aqui estão com roupas De outras épocas Roupas de antigamente Século XIX É, acontece que Eles também são astronautas Mas eles gostam de Viver esse tipo de fantasias Interessante Muito interessante Irmão Deixa eu te explicar uma coisa Eu Eu Sou seu irmão Mas acontece que Hoje Quando nós formos Tentar enterrar na lua Uma estrela se explodirá Na troca de gases Seus pedaços irão Até Cairão Na nossa direção Então Quando nós estivermos Fugindo Nós Atingiremos A velocidade da luz E pararemos Em 1817 Então Esses São os meus amigos Que estão tentando Me ajudar A conseguir Junto com você Reconstruirmos tudo Como assim? Reconstruirmos tudo Você vai com a gente Para 1817 E então Faz com que Nada disso Tenha existido A gente vai viajar Eu vou Devolver Eu vou Ir com ele Para 2088 Eu vou Ir com ele Para 1817 Então Nós vamos Voltar Para hoje E hoje Nós partilhamos Nós temos Alguns problemas Com reis Posso ajudar A gente 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 Tchau.